Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Youkai, no vídeo de hoje eu estou na dúvida, eu pensei em fazer ele como um OCP, no entanto eu acho que eu vou fazer ele como uma filosofia viva, ou um FV no caso, porque o tema dele ele dá mais para o campo da filosofia do que para o campo da psicologia, e eu acho que é mais legal focar os ACPs no campo social, psicológico e o campo da filosofia viva no campo abstrato, no campo da reflexão sobre coisas e temas, menos materiais, mais ouvidos, entre aspas, ou abstratos mesmo, palavra essa. Então o tema é, esse que está no título, eu acho que eu vou fazer mesmo uma FV com isso aqui, embora fique meio parecido com os ACPs, porque uma coisa e a outra não diferenciam muito, ainda mais porque como eu comecei as ACPs primeiro, elas em grande parte também tratam com muitos temas filosóficos, e não só de criação de personagem, embora criação de personagem e filosofia tenha tudo a ver uma coisa com a outra, já que todo ser humano, ele pensa e interage no mundo, e esse pensamento ele é não hierárquico, não criteriado, ou seja, quando ele é inato e imanente da espécie, inato e imanente do ser que vive, ele não tem critérios de qualificação negativa ou positiva, ele simplesmente acontece. Então, quando você cria uma personalidade, quando você desenvolve um ego, quando você desenvolve uma psicologia, é uma psicologia filosófica, quer você queira, quer não, porque você tem consideração com a vida, quer você queira, quer não, senão você não está vivo, né? Bom, teoricamente. Então, aqui vai para o campo da filosofia, quer dizer, o ACPs acabou indo para o campo da filosofia por causa disso, e porque eu não controlei também os temas de maneira muito rigorosa. Cantar precisa me fazer um tema específico de filosofia, que no caso é a filosofia marginal. Voltando agora e falando do tema. Não se tornar refém do debate, do diálogo, nem da sabedoria. Esse é o tema de hoje. É um tema problemático. Quero dizer como não se tornar refém do debate e do diálogo. Quando a gente está inserido no pensamento, a gente está inserido na cultura, a gente está inserido na herança. E não só na herança, mas também no compartilhamento de linguagem. Compartilhar linguagem significa e implica que você está conversando com alguma coisa. O ponto é, você está conversando com alguma coisa. Você já tem palavras, linguagem no sentido de vocabulário, uma língua materna, cultura de linguagem no sentido de segmentos de educação. Por exemplo, linguagem de geografia, linguagem da matemática, linguagem de sei lá o quê. Campos do conhecimento, dos mais diversos, segmentados em linguagens ou apropriação da linguagem geral, que é o senso comum, que é a linguagem materna, para segmentos especializados de compreensão de cenário de mundo e de aplicação da ferramenta em locais mais controlados. Então você, por exemplo, não vai usar uma linguagem qualquer ou uma linguagem de maneira desregrada para utilizar um conceito geopolítico de geografia, ou de matemática, ou de história, ou filosofia, entre outras áreas do conhecimento. Então você afunila a linguagem geral, cria mecanismos e linguagens particulares e específicas da área. Por exemplo, você quando está falando de medicina, você está falando de medicinês. Falando de advocacia, você está falando de direiteis, ou advocateis. Quando você fala de filosofia, é filosofeis. Estou criando palavras aqui, mas enfim. Quando você está falando de moda, é estetiqueis, ou modeis. Eu não sei, tem palavras específicas que mudam o sentido, mudam a... Às vezes, além do sentido e da abordagem, aquela amplitude da palavra, muda-se também a pertinência. Às vezes, tem um neologismo, uma junção de conceitos, uma junção de entendimentos, para que essa palavra seja transportada para uma área e acabe ficando apartada do diálogo senso comum, que é a linguagem mais geral. Então, quando você pega um médico, ou um físico, ou um engenheiro falando termos técnicos, termos específicos da área, ou um advogado falando termos jurídicos, você tem um juridiquês na veia. É um português? É português. Está dentro do português? Está dentro do português. Mas você não vai entender bolhufas, porque senão não usa isso no cotidiano, porque é uma área de nicho. É uma linguagem de nicho. Uma área de nicho, não. Uma linguagem de nicho. Então, o debate e o diálogo, ele é quando você se submete à linguagem de nicho. Porque para você ter um debate e um diálogo, você tem que ter o conhecimento dos trajeitos, dos comportamentos, da cognição adequada, do pensamento adequado, para você se inserir dentro de uma conversa. Se você já não participa da conversa, já não tem a linguagem, além de você ser excluído, segmentado, segregado do grupo, da situação, ou do intelecto específico, do núcleo ali, de pessoas que falam a mesma língua, além de ser segregado desse núcleo, você pode ser muitas vezes dominado pelo poder que esse núcleo tem. Se você está numa sociedade complexa, divisão de hierarquia, poderes e de valores, no sentido de que você tem domínio de posses ou domínio de áreas de conhecimento, ou de campos de atuação que têm influência e preponderância sobre outros campos, por exemplo, política. Se você é um político, um senador, um deputado, ou mesmo alguém do executivo, presidente, prefeito, governador, se você é um membro do parlamento e fala politiquês, politiquês é o quê? É uma linguagem de seus comuns jogada no campo da política. E se você tem o domínio da retórica, o domínio da linguagem, das tramitações ali, você consegue criar um ambiente de linguagem inacessível, em certo sentido, e deixando o outro apartado desse ambiente, segregado desse ambiente, e ao mesmo tempo comunicativo, porque ele domina, ele toma amplitude da atuação. A amplitude da atuação é você ser profissional na área, mas você é um ente fundamental e que usa recursos dessa área para conseguir se manifestar como uma espécie de bolha. Quando você pega um médico, por exemplo, o médico é falar medicinês, ou um advogado juridiquês. Ele tem uma linguagem elaborada que domina você, porque o campo do conhecimento e atuação dentro da sociedade dele, em específico, tem valores e qualidades e hierarquias e preponderâncias sobre os outros. Na política, a mesma coisa, em outras áreas do conhecimento, a mesma coisa, ou áreas de atuação do campo humano, do campo social, a mesma coisa. Então tem um tabuleiro de hierarquias. E nisso você é asfixiado pela complexidade das diversidades e dos modos como as linguagens acontecem. Aqui mesmo posso estar sem querer asfixiando alguém, no caso do filosofês ou do modo como eu estou articulando a linguagem, que é um pouco diferenciado, embora esteja usando palavras de senso comum, e tentando dar um raciocínio ilustrado aqui, metafórico, algo do gênero, é um outro nome que eu uso, parece uma metáfora, mas algo que ilustre, para esclarecer a fala enquanto eu passo um percurso de raciocínio. Mas voltando, se tornar refém do debate é, primeiro, você vai ter que se adequar às linguagens vigentes. A linguagem vigente é o modo como a linguagem é utilizada. Se você está em um campo, você utiliza ela de um jeito. Isso acontece, por exemplo, em adolescentes. Muitos adultos têm um gap, uma palavra cisão, cisão etária, não é cisão etária, é geracional. Cisão geracional. Quando eu vou conversar com uma pessoa que tem 12, 13 anos, e eu tenho já uns 30, eu tenho que me adaptar à linguagem dela. Por quê? Porque a linguagem dela é entre ela, entre a socialização que ela contém e interage com os jovens. Então, tem muitas coisas, tipo objetos, referências, jogos, brincadeiras, novas gírias, valores, remodelação de comportamento. Então, eu tenho que entender o sentimento e a frequência da linguagem de senso comum dele, me adequando a esse cenário bolha, que é o cenário de nicho, que é da faixa etária própria. Então, eu já tenho uma cisão geracional. Isso é normal. Então, como é que é? Para eu dialogar com uma variação linguística cultural, pode ser etária, pode ser geográfica, pode ser cultural de criação. Por exemplo, um cara que é criado no bairro rico e nobre e estuda numa escola particular, é diferente de um cara que é criado num bairro pobre, precário, periférico, e estuda numa escola pública. É muito diferente. Então, você tem um debate de linguagem. Então, você tem uma barreira linguística, uma barreira cultural, criada através da vivência, em relação ao contexto de referências. E além do contexto de referências, a construção da psique do ser, do indivíduo dentro do seu meio. Então, você acaba para conseguir debater com uma pessoa de um outro ciclo, de uma outra bolha, você tem que se adaptar à bolha. Se adaptar à bolha é você se tornar a bolha. Esse é o problema. Como eu falei, se tornar refém do debate, do diálogo, é você ganhar as características de identidade, de personalidade, de gerência, de material, de instrumentos, de... A metodologia própria do nicho. Entendeu? Você adquire e consegue lidar com esse universo, micro-universo, um tanto comum, mas ao mesmo tempo apartado, dualmente comum e apartado, das coisas. Entendeu? Então, você se insere. Quando você se insere, você é preenchido. Entendeu? Quando você entra numa faculdade e fica lá cinco anos, você é preenchido pela cultura. Quando você mora num bairro ou numa cidade nova e fica lá 20 anos, você é preenchido pelo ambiente. Você mora num país outro, você é preenchido pelo ambiente. Você é aculturado. Na prática, é aculturado. Refém é quando você perde o seu lastro de identidade e se torna um defensor daquilo que te aculturou. O que acontece? Eu vou falar de um exemplo da filosofia que é mais fácil, mas tem N exemplos nisso. Você é do campo da filosofia, você vai pra faculdade, você aprende a leitura metodológica, crítica, de rigor, dos textos acadêmicos, de maneira comentatorial, história da filosofia, de maneira histórica. Beleza. E daí o que você faz? Nada. Em geral, nada. Você mantém a tradição de leitura, a tradição de metodologia, a tradição de análise, a tradição crítica. Dá valor pra isso. Você não apenas se torna um membro da bolha, como você se torna uma engrenagem na bolha. Não que você seja necessariamente refém, porque você já é aquela relação passiva-agressiva. Você é tanto o carrasco quanto a vítima, que é o decapitado. O carrasco e o torturado. Entrando na dicotomia, castelo-masmorra. Você é tanto o castelo quanto a masmorra. O castelo no sentido de glória e a masmorra no sentido de propagador da bolha. Não no sentido negativo. Necessariamente não no sentido negativo. Mas você é refém. Refém por quê? Porque quando você ganha uma identidade, ganha uma estrutura, uma metodologia de pensamento, uma metodologia crítica, uma metodologia de vivência mesmo. A sua vida, o seu entendimento, os seus referenciais se tornam respaldados pela realidade de onde você ficou inserido por um longo período de tempo ou no local que você ficou inserido por um longo período de tempo, faz com que você se torne aquilo. Os meus amigos da filosofia são aquilo. Não é crítica. Eles são aquilo. É uma constatação. Não tem nada de positivo ou negativo nisso. Eles são aquilo. Igual eu também sou isso. Em parte. Por que eu sou em parte? Porque eu também estava lá. Entendeu? Eu falava a mesma língua. Eu entendia o mesmo dicionário. Eu usava os mesmos comportamentos. Eu me expressava como eles se expressavam. E eu dei conta de ficar lá sem ser... Bem, um pouco sim, segregado, excluído, mas não ao ponto de ser jogado da porta pra fora. Entendeu? Do ponto de ser reprovado ou jubilado, como é que eles falam? Jubilado, acho que é a palavra. Ao fim, não terminar com a graduação, entre aspas, dessas coisas. Então, refém do debate do diálogo é quando, para além de você ser imerso, afogado, asfixiado dentro da... Enfim, da estrutura de vida, da estrutura de pensamento, da estrutura de entendimento, da estrutura de valoração, do ambiente, da bolha onde você foi inserido, além de você aderir a isso e você, por osmose, muitas vezes, ou seja, absorvendo indiretamente tudo isso, vai se moldando, se adaptando, porque humanos são adaptativos e sobreviventes. A gente adapta e sobrevive, adapta e sobrevive. Então, você vai lá, se adapta e sobrevive. Só que você se adapta e sobrevive e, além de se adaptar e sobreviver, você vira o carrasco, você vira a masmorra, que é você entender a realidade através do ângulo que você foi ensinado a entender, através da verdade que você foi ensinado a enxergar, através dos valores que você foi ensinado a defender. Quando eu vejo os meus amigos, eu não debato muito mais com eles faz muito tempo, e quando eu estou me distanciando desse âmbito e entrando para um outro âmbito que eu estou me submergindo em uma outra bolha, e agora a bolha que eu estou submergindo é a do ensino público, e eu estou conscientemente submergindo nessa bolha, mantendo a minha identidade crítica, sem defender necessariamente, mas sim, valorando, sim, é entendendo a complexidade, as relações, as fronteiras, as intensidades da força chamada sociedade, da força chamada nicho de linguagem, nicho de interação social-cultural, que no caso agora ensina o público para crianças e adolescentes. E eu saí da zona acadêmica. A zona acadêmica, por outro lado, não saiu de mim, como vocês podem ver no decorrer de todo. É uma sedimentação, eu tenho essa camada a mais. É uma camada agora de professor, mas eu também fui acadêmico. Então, o ponto é, eu ainda consigo ser acadêmico ou não consigo mais ser acadêmico? E a resposta é, eu não quero me tornar refém do debate e do diálogo. Refém do debate e do diálogo é eu ter que usar as mesmas palavras, os mesmos trajeitos, usar a mesma roupa, ser revestida, a mesma ideologia, entre aspas, das pessoas que estão na academia. Quando eu quero participar de um congresso ou participar de um debate, eu tenho que fazer de acordo com a regra. Ou seja, ou visto a mesma roupa ou defendo a mesma bandeira ou eu não vou entrar no congresso. Ou a minha... Posso mandar um texto lá, mandar um... Por exemplo, tem um nome para isso, né? Se remete um... um paper ou... uma proposta de, sei lá, de comentário, uma proposta de debate... Eu nem lembro mais o nome das coisas. Mas se mantém uma... remete a uma proposta. Só que se a proposta não for adequada ao formato estabelecido, você é... segmentado, segmentado não. Segregado. Excluído. Entendeu? Então, tudo bem. Você sabe falar a linguagem acadêmica, você sabe debater a linguagem acadêmica, mas se você não dançar a mesma música, você não é acadêmico. Então, como é que eu vou me tornar um acadêmico sem dançar a mesma música? No atual cenário, impossível. Ou sou refém e viro uma engrenagem e falo a mesma linguagem, concordo com a abordagem, com a metodologia ou eu não posso adentrar no cenário porque o cenário é excludente. E o próprio pessoal que é includente nesse cenário é excludente e não sabe. Por que eles são excludentes e não sabem? O pessoal que estuda, por exemplo, filosofia intercultural, filosofia oriental, filosofia africana, filosofia ameríndia, está utilizando as mesmas ferramentas que aprenderam na academia, ou seja, os valores, a metodologia e o procedimento e a identidade que eles são porque eles são acadêmicos para utilizar e ler outros tipos de cultura. É como se eles pegassem a bolha acadêmica, sobrepôsse a bolha acadêmica em cima da bolha de interesse, que é a bolha de estudo, e usassem a bolha acadêmica para dissolver, entender, compartimentar, racionalizar, sedimentar, reorganizar, fazer um filosofês com um objeto novo. Mas eles estão usando o que? A mesma metodologia, o mesmo racionalismo, a mesma, digamos, não negativo nem positivo, ideologia. Eles são o que? Reféns do debate e do diálogo. Por que eles são reféns do debate e do diálogo? Porque eles vão trazer a metodologia e trazer o órgão estranho ou o segmento excêntrico, que seria o objeto de estudo, para a zona de conforto. A zona de conforto é o que? A zona de instrumentalização. A zona de instrumentalização é a zona cultural que você foi formado. academicamente falando. Então, você vai fazer o que? Vai dialogar e debater com as mesmas ferramentas para desmontar e reorganizar o outro. E o outro, ele vai se tornar o que? Reflexo das ferramentas e da abordagem. Então, a abordagem filosófica, analisando o excêntrico ou o diverso, há uma abordagem anacrônica. Ela anacroniza o objeto porque ela usa metodologias tradicionais de análise. E quando você está anacronizando o objeto, você está lendo de acordo com a bolha que você está inserindo ou de onde você veio. Então, você se torna refém do debate e do diálogo. Você vai trazer o estranho não entendendo o estranho por si mesmo ou entendendo o estranho por si mesmo junto ao ou só possibilidade de entendimento e por acaso e por acaso não que a sua possibilidade de entendimento é nascida gestada e maturada dentro de um ambiente ela tem uma identidade a sua possibilidade de entendimento e essa identidade ela é a ferramenta em si e a ferramenta em si ela não é adequada para entender o completo outro o completo outro porque o outro é completamente estranho é um completamente apartado então você chegar com a metodologia ela pode entender no sentido de senso comum de a gente falar que conversar e entrar num acordo entendimentos de nicho ou seja eu sou da filosofia então eu leio de tal jeito eu sou da filosofia então eu leio de tal jeito eu sou da filosofia ameríndia então eu leio de tal jeito e entra em acordos acadêmicos acordo entre pares que é o que? Criar micro bolhas dentro da bolha maior é como se você criar bolhas de liberdade dentro de uma bolha maior que é a bolha acadêmica que é a bolha do rigor que é a bolha do mérito que é da hierarquia que é do estabelecimento das ferramentas então você utiliza algumas coisas cria micro bolhas de realidade que são ditas como a consideração do alheio mas ainda é refém do diálogo e do debate entre partes ou você pode ignorar o diálogo e o debate mas ainda que ignorar o debate por exemplo com filosofia ocidental europeia eurocêntrica você pode ignorar ou dos conceitos europeus eurocêntricos ou dos conceitos da sua cultura senso comum vigente você pode abstrair ignorar purificar pode mas se você for ler aquilo de maneira extremamente pertinente com a cultura do país ainda vai ser anacrônico porque por exemplo você vai ler Nagarjuna ou você vai ler um Tsunzi você não nasceu na época do cara você não viveu ao lado do cara você não fez as mesmas ações que o cara você tem uma probabilidade de absorver e enfim preservar e trabalhar com o conteúdo uma probabilidade como você está apartado da cultura não fala língua pátria não tragiu com as circunstâncias você vai usar o que? vai usar referenciais e paralelos referenciais e paralelos é o que? forçar entendimento forçar entendimento não quer dizer que o entendimento seja não valorado não tenha qualidade você pode forçar o entendimento e mesmo assim esse paralelo de forçação de barra ser coerente pode na verdade muitas vezes é coerente porque a gente tem uma linguagem chamada linguagem humana linguagem social que tem as suas macroestruturas que é a macroestrutura orgânica corpo humano macroestrutura orgânica receptáculo de inteligência receptáculo de sensações e percepções e cognição essa é a macroestrutura que você acaba usando para acessar o diverso então sim dá para fazer paralelos muito coerentes lendo um filósofo chinês ou um filósofo japonês ou um filósofo indiano tranquilamente ou um filósofo africano ou um filósofo indígena você pode também corromper isso sem querer com as ferramentas e os valores acadêmicos como eu tinha dito antes mas então a pegada é que não se tornar refém do debate do diálogo é exatamente isso é você tomar muito mas muito cuidado para quando você efetivar o debate saber a limitação da fronteira saber até onde você pode entender e saber o quanto você está anacronizando o objeto entendeu? é não ser refém desse tipo de abordagem mas para não ser refém desse tipo de abordagem é preciso uma puta autorregulação de si mesmo e aí também vem o ponto não ser refém da sabedoria é sabedoria nesse estado aqui de debate que eu estou debatendo aqui o que sabedoria representa sabedoria sabedoria é uma palavra extremamente positiva no senso comum é uma palavra que denota pessoas equilibradas que tem compreensão de complexidades que entendem grandes eventos e causas e relações e enfim amplitudes então sabedoria é aquela tipo de pessoa que consegue ponderar e escolher os melhores resultados melhores respostas ou mesmo abstrair as respostas e conseguir ter uma espiritualidade uma libertação das problematizações uma pessoa conselheira entre aspas com uma grande abrangência de entendimento ou abrangência sensível então mas você também não pode se tornar refém da sabedoria refém da sabedoria é quando você usa a sabedoria como mecanismo de valor usa a sabedoria como mecanismo de hierarquia então você usa o intelecto ou a sua abordagem esclarecida como mecanismo de segregação e opressão como sublimação do outro submissão do outro e anacronismo do outro também então é viciado até a sabedoria pode se tornar algo do qual você se torna refém e isso acontece muito e muito mesmo com pessoas iluminadas do chamado iluminação oriental hinduístas ou não religião no caso mas os neo ocidentais que conhecem o oriente que descobrem o oriente mágico mas não no sentido pejorativo também mas você descobre uma filosofia bonita uma filosofia mais despregada de certas estruturas racionais ou estruturas de posse de aflição de sofrimento e blá 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 sem querer enfim falar de maneira negativa também só estou fazendo aqui de maneira fluida e rápida desculpa se os termos podem ser um pouco respeitosos não é por mal mas enfim você se torna refém da sabedoria refém da metodologia de esclarecimento refém da de uma bolha entre aspas uma bolha da qual você inicialmente não pertencia mas na qual você se inseriu você acreditou e você defendeu e da qual você é participante agora você é membro relativamente importante nessa bolha nova porque você dignifica ela é uma ideologia também então você tem essa bolha da sabedoria que é também uma espécie de segregação da sua pluralidade de identidade muito dos meus vídeos são bolhas muito da minha ideologia é bolha mas é uma bolha particular de debate eu não quero que ninguém seja refém das minhas bolhas ou das minhas elaborações pode ser que não seja bolha porque ela é mais permeável em geral eu acho mas não tem que ser refém é um debate não hierárquico refém é quando você usa os mecanismos e as ferramentas de maneira estritamente obrigatória e sabedoria estritamente obrigatória é a visão de mundo com hierarquia ou seja ah eu descobri a verdade das coisas sabedoria hierárquica sabedoria bolha ah eu descobri o melhor ou o pior eu descobri o certo ou errado sabedoria bolha hierárquica também então você é refém da própria ferramenta você reproduz a ferramenta sem querer muitas vezes de maneira inconsciente embora eu não acredito inconsciente inconsciente entre aspas a sua identidade se constitui a sua cognição do seu ego se constitui em paralelo e imerso nessa estrutura cultural que no caso é uma estrutura que pode ser a sabedoria oriental bem genérica de maneira bem genérica a sabedoria do diverso do outro então tem esse lado acadêmico de refém das estruturas e mecanismos culturais da formação mais focado na filosofia que é a minha área mas outras áreas também o debate entre conseguir ou não dialogar com bolhas porque as bolhas elas não permitem tem bolhas que são feitas propositalmente para englobar outras bolhas tipo a bolha da política ou outras bolhas de mecanismos de gerência de estruturas macros sociais estruturas de enfim de fluxo de fluxo de pessoas de capital principalmente então tem estruturas que foram feitas para serem apartadas e exclusivas tipo medicina tipo advocacia são áreas extremamente elitistas que não interagem com digamos o baixo clero da sociedade tem bolhas que por acaso gostam de cutucar as outras e cutucar no sentido de analisar essa da filosofia no caso e a filosofia quando ela analisa ela subverte a outra bolha para dentro do campo dela tem inúmeros tipos de segmentos de cultura aplicada na sociedade tudo isso para dizer que não se tornar refém do debate do diálogo e nem da sabedoria é uma espécie de se manter ativo se manter consciente se manter acordado para ser desperto e tomar muito cuidado com como você lida com a sua abordagem de outros segmentos diversos de outras realidades como por exemplo uma realidade de adolescentes é diferente da nossa mas você não vai falar que ele é ingênuo que ele é inferior que ele é infantil ele é tolo não porque é uma outra realidade não põe hierarquia se você colocar hierarquia se você colocar a gradação de valor e colocar ideologia no sentido negativo no sentido de submeter o outro a inferioridade você vai estar sendo corrosivo e decadente quando você aborda o outro também de maneira como se estivesse num pilar a mais como se estivesse em salto alto abordar o outro como se fosse algo que você pode dominar você pode desvirenciar usar as suas ferramentas e desmontar também é arrogante a gente faz isso com filosofia a gente pega uma coisa ou outra como eu falei apartado do contexto anacronicamente utiliza mecanismos que podem ter paralelos muito coerentes e paralelos como eu falei orgânicos de pensamento porque a gente acaba remetendo e reincidindo conclusões reincidindo a linguagem sens comum de fato tem ótimas interpretações entretanto pode muitas vezes as ferramentas corromper o objeto analisado e ser anacrônico a metodologia acadêmica ela é um tanto quanto inflexível inflexível e pouco em geral e pouco autocrítica entendeu ela não dá conta de se autodissolver para conseguir se tornar fluxo e não matéria ela é muito matéria ela é muito densa ela poderia sim ser mais fluxo ser mais nebulosa ser mais sem rigor ser mais despretensiosa perder a ambição e perdendo a ambição você aborda o objeto outro entendendo o contexto não suplantando o contexto tendo várias como se fossem lâminas várias lâminas coexistentes cooperativas de equilíbrio de valor ou seja equilibradas sem uma ser maior que a outra sem hierarquia então várias lâminas de coordenação dependente usando um termo budista coordenação dependente isso seria o que? um debate um diálogo e não seria refém mas seria um debate um diálogo e não seria refém da sua própria sabedoria da sua própria estrutura de valores da sua própria estrutura de aplicação metodológica da sua própria estrutura de identificação de identidade mesmo de ego criação do ego ego criação não sei qual a palavra que é criar egocentricidade ou materialização da identidade mesmo como eu estava falando estou me repetindo um pouco mas para você conseguir não ser refém do debate não ser refém do debate também implica em você tomar cuidado com não comentar demais eu comentei alguém aqui pouquíssimas pessoas comentei comentei indiretamente mas não fui refém eu debati e dialoguei debati e dialoguei mas também acho que não fui refém posso ter sido refém posso ter sido refém mas aí vai num debate infinito porque debate é infinito mas aqui é uma ideia de se esforçar em direção a não atingir o objetivo a é sempre se esforçar porque se atingir você nunca vai saber porque se você atingir você vai adquirir a sabedoria se você adquirir a sabedoria você vai adquirir hierarquia se você adquirir hierarquia você vai adquirir qualidade qualidade também leva a o que? a a antropocentrismo não a palavra é outra a uma esqueci a palavra ideologia talvez uma palavra que encaixa uma ideologia de mérito e uma ideologia de mérito é uma ideologia de compreensão uma ideologia de compreensão é iluminação iluminação é o que? racionalidade racionalidade é controle controle é segregação daquilo que ainda não é adequado à bolha isso acontece em todos os lugares nos lugares mais iluminados nos lugares mais intelectualizados nos lugares mais periféricos decadentes entre aspas ou precários pode-se dizer socialmente falando existencialmente falando no sentido de ser abandonado pela macro macro cultura ou a macro espécie como por exemplo pessoas periféricas mesmo moradores da periferia então essa é a complexidade que abrange todo o como a gente lida com a realidade como a gente materializa a realidade junto à cultura junto à referência e junto ao debate e o diálogo e o como isso é pernicioso em grande parte por tendência e pouco autocrítico pouco auto remodelativo porque como eu falei é muito denso e pouco fluido e é isso esse é o vídeo aqui eu sou defensor da filosofia de pensamento flutuante que busca dissolver e abranger de maneira mais ampla e menos rigorosa às vezes ou menos sei lá dependente de certos valores principalmente valores acadêmicos no meu caso particular e é por isso que eu estou apartado e segmentado e segregado dos acadêmicos agora perdi os meus amigos entre aspas perdi grande parte perdi não consigo conversar com eles e otakus também não então eu estou e também não estou afim de me aderir ao partido da educação porque sim eu vou lá vou fazer minha função vou ter crítica vou ser consciente vou ser um ser humano adequado mas mesmo sendo professor e eu não vou ser dogmático eu não vou ser um ideólogo eu vou ser de boas mas claro de boas transformando de boas debatendo sem tornar os outros reféns de mim e sem ser refém dos outros tomar cuidado com as bolhas e com as micro bolhas dentro das bolhas que podem ser às vezes hipócritas e ilusórias então tem que tomar cuidado já deu já né obrigado pessoas até o próximo filosofia viva filosofia marginal aqui no canal Roteiro da Vida comigo até mais aí falou-se Roteiro da Vida Roteiro da Vida Roteiro da Vida